É verão, sei lá, dá uma vontade boa de se dar. Tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar. Quando eu te vejo passar, corpo bronzeado no mar, te imagino toda nua. É verão, sei lá, dá uma vontade boa de se dar. Tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar. Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão. Quero batalar na balada, deixar o amor tomando conta do meu coração. Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão. Quero batalar na balada, deixar o amor tomando conta do meu coração. Essa é a minha galera, então a festa é de vocês moçada. Quando eu te vejo passar, corpo bronzeado no mar, te imagino toda nua. É verão, sei lá, dá uma vontade boa de se dar. Tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar. Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão. Quero batalar na balada, deixar o amor tomando conta do meu coração. Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão. Quero batalar na balada, deixar o amor tomando conta do meu coração. É verão, é verão, dá uma vontade boa de se dar. Tempo bom de ser feliz, tempo bom de namorar. Eu deixo a onda bater forte na cabeça, vou dar adeus a maré dessa solidão. Quero batalar na balada, deixar o amor tomando conta do meu coração. É verão, é verão, é verão. É verão, é verão, é verão. Uma base diecadão espírita com coragem.